E o nosso Arraiada Correio, que completou 20 anos em 2024, fechou essa temporada com chá de ouro, viu? Foi no último sábado. O programa contou com quatro atrações, direto lá da Vila Sítio São João, em Campina Grande. E foi um verdadeiro sucesso, graças a Deus. Os apresentadores Bruna Borges e o Kleber Oliveira, eles celebraram mais um ano à frente desse projeto muito bacana. Bora ver agora, na tela. É um mês de muito trabalho, de muita responsabilidade, de muitos compromissos. Mas realmente, assim, vai passando o tempo, a gente vai vendo a missão sendo cumprida e aquele gostinho de saudade não tem como ser diferente. Do calor das pessoas, né? A gente muitas vezes fica preso ao estúdio, ao conteúdo dentro da redação e ver as pessoas de perto, conhecer as pessoas que nos acompanham na tela da televisão, conhecer mais da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição. Faz tudo ter mais sentido, né? Com coração grato. Primeiro, a Deus. Segundo, por toda a estrutura do sistema Correio, a TV Correio, que nos permite realizar um trabalho com excelência, com maestria, o que nos motiva cada vez mais. A gente faz com tanto carinho, com tanto amor, devido às próprias condições que nos são dadas. Sem falar, obviamente, dos grandes protagonistas desse trabalho, que é o nosso telespectador. E a atmosfera que envolve o programa devido à cidade de Campina Grande, devido à Vila City São João e o maior São João do mundo, é algo inexplicável. Muito bem, parabéns para toda a equipe envolvida, né? A equipe que aparece na tela, que está por trás também, porque só assim que um programa como esse, que um projeto como esse, sai retorno como saiu, né? E faz a alegria do povo, não só lá na Vila, mas também na telinha para quem assiste de casa, viu? Parabéns, já estamos esperando agora 2025, meu filho. Obrigado. Obrigado.